Aí galera, hoje amanheceu aí chovendo, friozinho, os passarinho aí não para de cantar, lá vem os patos. Hoje eu nem soltei as galinhas do puleiro porque como tá frio, achei melhor deixar preso, deixar preso, né? E o pato gosta de água, gosta de ficar no frio, então eles ficam melhor soltos, lá vem tem uma pata aqui que tá choco, ela já tá querendo botar e tá brava, ela não gosta de pé gente, ela não gosta de chinelo, tá vendo aí? Ela não gosta de dedo, odeia dedo, ela odeia, ó, ó, tá vendo? Ela não gosta, ó, aí, tá vendo? Bicho é brava, a pessoa vem aqui me visitar de chinelo, vixi, ela fica doida, tem que prender o pato, pega o pato, pega o pato, é isso aqui, ó, tá aí, ó, friozinho aí, ó, aqui é a nossa hortinha, começou a limpar aqui, ó, já tem cana, as crianças não deixam crescer a cana, né? Tá aí, ó, as canas, já cortaram duas, as crianças não deixam crescer. Pézinho de abacate, dá bem a pata, pega o pato, pega o pato, deixa eu gravar, pô, puta, cortou brava hoje, botou de chinelo, ela não bota de chinelo, mas é assim mesmo. É isso aí, galera, tá lá os patinhos lá, ó, deixa eu pegar melhor aqui, ó, Dureto lá no fundo, mijando, aqui o cachorro fica solto, tá? Dorme os patos, cachorro, galo, galinha, gato, ninguém aqui faz mal pra ninguém, não. Ainda se foi criado assim, né? Fui criado aí, a banheira, ó, na mão pequenininha, É bom ter um cachorro pra fazer a proteção, né? Fica, ó. É isso aí, galera. Chegou aqui, ó, o pitou. Vou mostrar pra vocês uma árvore de algodão, que se vocês conhecem aí na região de vocês, tá ali a árvore de algodão, ó. Aqui é conhecida como árvore de algodão, né? Não sei como é conhecida aí. Deixa o comentário aí, se alguém sabe como se chama essa árvore aí. É isso aí, galera. Tchau, obrigado. Obrigado.